Abertura Parece Amigo, a gente vai sentar um pouquinho aqui com as crianças no colo depois? Não, mas... Abre aí, Fernando! Cê perguntou a minha família Não, mas... Professor, professor! O que é isso? Assecou... Que boi, ma啊-sa? Ô professor! Boa! 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 Não está muito sol para você, não é? Se tiver aqui, coloca muito mais tarde. Boa! 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 Boa noite. 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 Cuidado com o braço Ei, eu tô bem Joga a bola só, gente O seu espaço Certo? Olha ele Não entra no campo O seu espaço Só no postar uma passada Já tinha saído, beleza Já tinha saído, vamos super vendo É nossa, é nossa Já tinha saído Eu já tinha saído Você não tem conversa, você usa uma pica Como é que foi lá? Não tem coisa, você usa uma pica Não tem coisa Não tem coisa Não tem coisa Não tem coisa Oi, oi O Anderson mandou trazer pra você É, tá bom Oi Oi Obrigado Oi 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 Boa noite. 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 E aí o correio? Tá osso? Tá osso? Vamos começar a jogar ou não? É isso aí, só tem só um só Volta no goleiro aí! Volta no goleiro, juiz! Calma, calma, calma Deixa só rir! Eu tô jogando! Condicione aí, moça Cista de entre 근데 Sefei! Eu sou de mulher assim, ó Cista de supplope Aplausos Segunda Jogo de primeira, João. Domina a bola, domina a bola. Jogo de primeira, João. 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 Jogo de primeira, João.